É um tecido com silicone, com silício, que transfere o calor muito bem. E você descola ele aqui, ele é autoadesivo, ele tem cola nele próprio. Você desenha o formato do transitor, com a tesoura você recorta, e esse é um material muitas vezes melhor para transferência de calor do que as micas. Eu recomendo que vocês substituam e usem o silo de glaça. A Playa tem, em outros lugares tem o silo de glaça. Essa coisa não é barata não, mas funciona bem e vale a pena ser usado.